Trata-se de um trabalhador que desenvolveu câncer de pele, desenvolveu câncer e recidiva por trabalhar exposto ao sol. Trabalhou mais de 10 anos na empresa, exposto ao sol, sem o fornecimento dos equipamentos de proteção, em especial filtros solares, que seriam necessários para conter essa exposição. Por conta disso, desenvolveu carcinoma, baso celular sólido, micronodular e pigmentado e filtrado no naderno. Em função disso, a reclamada foi condenada em indenização material, moral e estética. E andou bem a sentença na parcela em que promoveu a condenação. Ao nosso sentido, o que deve ser feito é uma reparação em relação aos parâmetros indenizatórios que foram arbitrados na sentença. Nesse particular, dos valores e da forma dos parâmetros utilizados na condenação, é que a sentença deve ser objeto de revisão, data máxima venda. Em que contexto? Vamos lá. Primeiro ponto. A sentença reconheceu uma relação de concausalidade do contributo da empresa para o desenvolvimento da doença do autor, do câncer de pele, em 35%. Enquanto o laudo pericial firmado em juízo, por perito compromissado, disse que esse contributo era de 50%. Aqui, excelências, data máxima venda, inobstante o laudo pericial não vincule a decisão judicial, a leitura da decisão judicial deixa claro que está se cometendo, na intelecção da leitura do laudo, um erro lhe injudicando e um diz em idem. Explico a vossas excelências por quê. O eminente magistrado entendeu que, como o trabalhador havia trabalhado em outras funções antes de trabalhar esses 10 anos e pouco na empresa, exposto ao sol, essas outras funções teriam também contribuído, a exposição desses outros trabalhos também teriam contribuído para o fator de desenvolvimento da doença. E por isso ele reduziu em um terço a exposição do trabalhador, o nexo de concausalidade do contributo da empresa para o desenvolvimento da doença. Por isso e porque o trabalhador, nos períodos de entre safra, não estava exposto ao sol, trabalhava na oficina. Todavia, excelências, este fato de que o trabalho do trabalhador durante a empresa safra não estava exposto ao sol, já havia sido considerado pelo perito ao fincar a conclusão de que o contributo da empresa era de 50%. Logo, o eminente magistrado reponderou os mesmos fatos para diminuir um percentual que já havia sido objeto de análise do perito. Bison Libem é o nome disso. Então, o perito, ao considerar que o contributo da empresa para o desenvolvimento da doença do câncer de pele do trabalhador, o perito, ao considerar que o contributo da empresa fora de 50%, considerou nessa análise aonde o trabalhador tinha trabalhado antes, a idade do trabalhador. E o fato de que no período em que ele estava trabalhando na entre safra, ele não estava exposto ao sol. Sopesando todas essas questões, o perito firmou, a contribuição é de 50%. Então, o data máxima venda, nesse ponto, cometeu um erro de indicando e um bis em idem, ao revalorar o mesmo fato para fim de diminuir o percentual de arbitramento da concausalidade da responsabilidade da empregadora. Nos afigura necessidade de revisão desse ponto, para afincar que a concausalidade da responsabilidade da empregadora pelo desenvolvimento da doença, do câncer de pele, é os 50% que estão no laudo pericial, pelo perito compromissado em juízo. Quanto à questão do pensionamento vitalício, da indenização material, aqui há uma questão de ordem técnica. O juízo utilizou, para fazer um julgamento líquido, o parâmetro salarial de quando o trabalhador entrou com a ação em 2018. Todavia, excelências, o vínculo de emprego está mantenido, porque houve a sua reintegração, inclusive por conta do outro processo que foi mantido por essa turma, onde foi determinada a reintegração. E o pedido desta ação aqui é a pensão mensal vitalícia, com base na maior remuneração do brilho. A sentença, ao buscar a liquidez, fixou um valor de parâmetro indenitratório lá de quando o trabalhador começou, entrou com o processo, mas hoje o salário dele é maior. Então, também demanda ser revista. Porque aqui, aqui o instituto e aqui a aplicação do direito é do restituto em íntegro. É a restituição integral do dano, o que deve considerar a indenização do tempo presente, do momento em que ela for paga. Então, aqui deve ser revista a sentença para que se arbitre que a indenização devida pela empregadora deve considerar a remuneração, a maior remuneração do obreiro, por ocasião da sua satisfação e não a ocasião pretérita de quando ela foi paga. Já caminhando para o final, dos vários pontos que existem, eu vou contar apenas esses três. A questão, excelências, da valoração da indenização moral, da indenização estética. Ambas arbitradas em oito mil reais. Por ocasião desse arbitramento em sentença, de uma indenização moral e estética de oito mil reais, oito mil reais de dano moral, oito mil reais de dano estético, nós fizemos embargo de declaração. E a sentença, o juízo estabeleceu de maneira clara a premissa de que, ao seu juízo, a lesão moral ocasionada ao autor é de natureza leve. Com todo respeito, excelências, nós estamos falando de um trabalhador que desenvolveu câncer de pele. Teve recidiva, porque devolveram ele para o turno de urna. Teve recidiva do câncer de pele. Mancha, teve que operar o rosto, ficou com cicatriz no rosto. Câncer de pele, que a gente sabe que as chances de ter uma metástase, de evoluir para um galo mais grave, são enormes essas chances. E ainda, e se Deus permitir que não aconteça, a aflição, o aflitivo para o trabalhador, para a família, não permite, excelências, que se considerem uma hipótese como essa, de tamanho gravame, como um dano de natureza leve. Dizer que o cometimento a um trabalhador de câncer de pele é um dano de natureza leve, ao nosso singelo sentir, um trabalhador que, por conta da doença, teve que fazer cirurgia, um trabalhador que, por conta da doença, foi afastado do trabalho, depois retornou, depois teve recidiva, porque voltou o torno de urna. Um trabalhador que, por conta da doença, passou por tantos infortunos, dizer que esse dano de natureza leve não nos parece adequado. Aqui, nos parece que a conformação da aplicação do direito, o parágrafo primeiro do artigo 223G da CLT, ao dispor das hipóteses de indenização por dano extra patrimonial, embora ele não traga a casuística e a tipicidade dos fatos e o seu enquadramento nas hipóteses dos incisos do parágrafo primeiro, excelências, aqui a intelecção do agente, a intelecção do hermeneuta, é de considerar uma hipótese como essa, como um dano de natureza gravíssimo. E, por isso, pedimos a revisão dessa condenação em ambas as hipóteses, para aplicação do ensino 4º do artigo 223G da CLT. Muito obrigado e essa é a sustentação.